Pesquisadores de São Paulo desenvolveram um teste que consegue identificar o Zika vírus com maior precisão. Muito legal essa novidade, né? Que deve facilitar o acompanhamento de gestantes e ajudar a monitorar a doença. O teste é resultado de um trabalho desenvolvido neste laboratório do Instituto de Ciências Médicas da USP por mais de 20 pesquisadores e representa um avanço nos exames que antes só detectavam a dengue. Eu acredito que a maior dificuldade depois que nós conseguimos adquirir a proteína específica foi a padronização, a validação do teste. Então testar em todas as condições possíveis, com o maior número de amostras possíveis, tanto de pessoas que eram positivas para dengue, para Zika ou que fossem negativas para os dois, para saber que de fato esse teste não cruzaria. As pesquisas começaram em 2016, quando o Brasil vivia um surto de dengue, Zika e chikungunya. Naquele ano foram registrados mais de 216 mil casos de Zika no país. Até setembro deste ano foram quase 10.500. Os números diminuíram, mas os cuidados preventivos devem continuar. O vírus pode provocar microcefalia e outras lesões cerebrais nos bebês durante a gravidez se a mãe estiver contaminada. Depois de dois anos e meio de pesquisa, o kit ficou pronto e 3.200 mulheres já fizeram o teste no país. O objetivo dos pesquisadores é ampliar o acesso ao teste no Brasil. Por isso, a ideia é implementá-lo no sistema público de saúde e incluí-lo no pré-natal das mulheres. A grávida pode fazer o exame até três vezes durante a gestação. O teste não evita a microcefalia em casos de infecção pelo vírus, mas ajuda a mãe a monitorar a saúde dela e do filho. Um teste desse, por exemplo, ele vai saber se a gestante teve Zika antes da gravidez ou durante a gravidez. Se ele for feito rotineiramente, nós podemos até precisar na época que essa gestante se infectou. De novembro de 2015 até agosto de 2019, foram registrados no país mais de 3.400 casos de síndrome congênita do Zika vírus, que é o conjunto de malformações e problemas de desenvolvimento nos bebês. A maioria dos casos ficou concentrada na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Agora o desafio é levar o teste ao maior número de mulheres em fase reprodutiva no Brasil. Hoje esse kit tem aprovação da Anvisa, então ele está liberado comercialmente. Agora, na verdade, ele está no mercado. Ele já faz um mês e pouco que ele entrou no mercado comercialmente. E para ele ser implantado vai depender agora do governo, por exemplo. E para ele ser eatado. Obrigado.